É isso aí pessoal, domingo 19 de junho de 2016, estou aqui em Santos, hoje eu vou fazer um vídeo diferente, é um vídeo que não vai ter fim, na verdade quem pode finalizar, vamos dizer assim, essa história que eu vou contar para vocês, pode ser você ou alguém no futuro, daqui a 100, 200, 500 anos, sei lá. Mas estou aqui, como vocês podem perceber, no canal 3, Avenida Washington Luiz, em Santos, e o assunto é, Santos teve algumas ferrovias, pequenas ferrovias, chamadas de tramway, que eram, ou era estrada de ferro também, chamadas de estrada de ferro, dependendo da época, mas em tese, as ferrovias que cruzavam a cidade de Santos, ou passavam na área urbana de Santos, só para atender um pedacinho, vamos dizer assim, uma parte, um interesse assim, local, né, vamos dizer, uma obra, ou algum tipo de, não um transporte coletivo, vamos dizer assim, um transporte de cargas. Uma destas ferrovias, uma destas ferrovias, é, exatamente, passava onde eu estou, quem passa por aqui, no canal 3, neste trecho aqui, onde tem o campus, vocês podem reparar, que existe um grande terreno, eu vou ver se eu consigo levantar a câmera lá em cima, existe um grande terreno, uma grande sequência de terrenos, que vão desde lá do cais de Santos, até o morro, porque o porto de Santos, boa parte do cais, do aterramento, foi feito trazendo pedras lá do morro, e através de uma ferrovia, lógico que no comecinho, antes do século, comecinho do século XX, vamos dizer assim, não existia caminhões, nem nada, né, eram tudo ferrovias, então fizeram uma pequena ferrovia que passava por aqui. Esses terrenos, se você olhar no mapa, no Google Maps, por exemplo, você vai ver uma sequência de terrenos, hoje está ocupado, né, por entidades que são de benfeitoria, como, por exemplo, o campus, e assim por diante. Lá está sendo construída a Unifesp, se eu não me engano, Universidade Federal de São Paulo, enfim. São terrenos compridos, então existia uma pequena ferrovia, exatamente aqui, passava por aqui. E olha, muito antes, antes mesmo de haver o Canal 3, propriamente dito, exatamente, antes de haver a Avenida Washington Luiz, porque o Washington Luiz, ele é, vamos dizer assim, foi o presidente, foi já do século XX, né, Mas antes de haver o presidente Washington Luiz, existia aqui a Rua Brascubas, como existe daqui por diante. Só que a Rua Brascubas, ela seguia até, vamos dizer assim, a Rua Barão de Paranapiacaba, lembrando que não havia o canal. Eu vou chegar na Washington Luiz, mas antes eu vou falar da outra ferrovia, que era a linha Férrea Forte Augusto, que era uma linha férrea que saía do Porto de Santos, naquela região de Alteirinhos, ia até a ponta da praia e chegava ali, onde hoje é o Museu de Pesca, que no passado foi um Forte Augusto, nome do Forte Augusto. Então era a linha Forte Augusto, depois virou a escola de aprendizes de marinheiro e hoje é o Museu de Pesca. Então existia essa ferrovia que algumas pessoas lembram, porque vinha até o trenzinho passando, também servia para cargas, né. Agora, a terceira ferrovia, então falamos da ferrovia que cruzava aqui o Canal 3, né, e era um trenzinho pequenininho, não era uma grande locomotiva, era uma pequena ferrovia, inclusive, parece até que existiam, vamos dizer assim ali, porteiras que o maquinista descia do trenzinho, abria a porteira, passava o trem e fechava. Então era uma coisa assim, tranquila, mas era uma linha de trem. E uma outra terceira ferrovia que aí, que eu não sei que se realmente existiu, há indícios que sim, porque eu achei um mapa, depois eu vou colocar no link da descrição deste vídeo, onde você vai encontrar esse mapa, há um mapa de 1903, Santos e Seu Arrabaldes. E fala, é um mapa anteriormente à construção dos canais, mas já estava assim em projeto de construção. Então, como é que eles iam levar o material, né, para a construção dos canais? Então, até eu sempre achei que no Canal 3 foi uma avenida que nunca houve bondes circulando, né, na avenida. Nunca teve trilhos. Só existia um trechinho ali na Carvalho de Mendonça, pertinho, entre a Carvalho de Mendonça e a Martim Francisco, que era o retorno do bonde 6. Claro que bondes cruzavam, como no Alexandre Herculano, na praia, etc. Mas nunca neste trecho aqui. Então, imagine assim, vamos voltar no tempo, imaginar aqui uma rua, esquece o canal, não existe o canal, e uma linha férrea passando por aqui, provavelmente onde eu estou pisando também. E essa linha férrea cruzava com essa já existente linha férrea da Companhia Docas de Santos. E essa linha férrea saía de onde hoje é aquele albergue noturno, na rua Brascubas, e seguia vindo pela rua Brascubas. Então, lembrando que não existia isso em 1903 o mapa, então provavelmente é dessa época, 1902, 1903. Não existia ainda o Canal 3, tampouco a avenida Washington Luiz. Aqui era tudo rua Brascubas, ia até a Barão de Paranapiacaba. E essa linha férrea depois, ela seguiria onde hoje, olha só que interessante, hein? Onde hoje é a Avenida Francisco Glicério e até o José Menino, justamente para levar as pedras para construir lá, o sistema de esgoto de Santos, do começo do século. Então, olha só que interessante, aqui muita gente nem imagina, eu fiquei surpreso que eu descobri por acaso isso, mas eu, por enquanto, não vi nenhuma foto, mas já conversando com algumas pessoas, confirmaram que já viram locomotivas que pertenceram a esse tramway de serviço, né? Que talvez chegasse até a Ponte Pencil, justamente porque a Ponte Pencil também foi utilizada no sistema de esgoto entre Santos e São Vicente, de Santos e São Vicente, porque os esgotos eram lançados lá na ponta do Itaipu e passavam por baixo da Ponte Pencil. Então, esse tramway sairia, então, lá do albergue noturno, que fica mais adiante ali, e seguia por aqui, e ali onde hoje não existia ainda a Avenida Francisco Glicério, tampouco existia a estrada de Ferro Sorcabana ou mesmo a Southern São Paulo Railway, ou seja, esse tramway de serviço, ao meu ver, ele desenhou o formato atual da Avenida Francisco Glicério, que hoje, olha só que interessante, que hoje temos o VLT. Então, seria um tramway de serviço, que aí seguiria, então, depois na Glicério, até o José Menino, como hoje faz o VLT. Será que realmente existiu esse tramway de serviço? Difícil achar, porque a documentação, não vi. Pode ser que apareça algum trilho do lado de algum canal, não sei. Mas fica aí a curiosidade, você que gosta de história, de pesquisa, de repente a Sabesp, que é a Companhia de Saneamento Básico de São Paulo, tem alguma documentação antiga do saneamento básico, que mostra esse tramway de serviço, não sei. Mas fica aí a centelha, vamos dizer assim. Para quem gosta de história, um dia pesquisar e saber que houve vestígios. Aliás, não há vestígios nenhum aqui, olha. A não ser que esses terrenos que... Olha, vazios, né? Aqui eu acho que está vazio. E aqui, ocupado pelo campo. E ele vai indo. Se você olhar no mapa, você vai ver que ele é ocupado por várias associações. E lá, pertinho ali do morro, do canal 2 com o canal 1 ali, tem até um prédio da Receita, porque é um terreno da União, né? Então é isso aí, pessoal. Esse vídeo aqui, como eu falei para vocês, não tem fim, nem tem nenhuma conclusão. Porque a conclusão pode ser dada por você um dia, ou por alguém no futuro, né? Mas está aqui, registrado, que um dia, antes de haver o canal, pode ser que havia uma via férrea por aqui. Será? É isso aí, pessoal. Valeu. Fica registrado aí para você. Compartilhando com você essa minha dúvida, essa possibilidade. E quem sabe um dia a gente descubra o que realmente aconteceu, se houve mesmo essa ferrovia e se há registros históricos nela, né? Valeu. Grande abraço e até a próxima.